Bom dia! Estamos aqui para mais um House on Fire. Seja muito bem-vinda nesta manhã, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Aleluia! Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma manhã, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Bom dia para todas as meninas que estão entrando, sejam bem-vindas. E eu quero começar esta manhã compartilhando com vocês uma palavra que eu amo muito, que está no Salmo 27. Esse é meu Salmo preferido. E antes de eu chamar a Márcia, eu quero ler esta palavra com você. Diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, Mila! Seja muito bem-vinda! Vou convidar... Antes de convidar, eu gostaria de orar com você, que eu sempre oro, antes de trazer aqui a nossa convidada. Amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, pela tua presença, pelo teu cuidado. Espírito Santo, aquele que move, aquele que age, aquele que cura, aquele que leva as nossas orações ao Pai. Espírito Santo, a ti pedimos, vem nos encher, vem inundar o nosso ser, vem preencher as lacunas da nossa alma. Espírito Santo, traga alegria ao nosso coração, que a tua presença seja real, visível, palpável nesta manhã. Que o teu Espírito Santo fale e que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Usa a tua filha, a Márcia, Senhor, com autoridade, com poder, com algo diferente sobre a vida dela. Porque eu já fui tão ministrada através do seu sim, através do seu coração. E eu creio que esta manhã, o Senhor fará muito mais do que o Senhor já fez através da vida dela. Usa ela, Senhor, com poder e autoridade do teu Espírito. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou convidá-la aqui, gente. Convidada. Oi, dona. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Que honra poder te receber aqui. Gente, Márcia, assim, é uma mulher tão de Deus, lembra, amiga, lá em Uberlândia, que ela pregou e eu fiquei, assim, destruída no final. E eu tenho certeza que eu pedi para ela trazer essa palavra que ela compartilhou lá. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração hoje. Assim como eu fui ministrada. Mulheres que estão gerando em Deus, mulheres que carregam sonhos, mulheres que carregam promessas, mulheres que carregam palavras que um dia foram liberadas sobre a sua vida, você está gerando. Ah, mas ainda não aconteceu nada, ainda não estou vendo como é que você está gerando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o seu coração, assim como falou comigo, através dela. E eu estou muito feliz, eu já tinha chamada e não conseguiu porque ela estava de férias, mas agora deu certo. Deu. Para ela estar aqui com a gente. Deixa Deus te usar, amiga. Amém, amiga. Oh, meu Deus, que alegria estar aqui, amiga. Você é uma preciosidade. Amém. Ter conhecido você lá em Uberlândia, assim, pessoalmente, foi tão bom para mim. Me fez tão bem, assim, porque a gente conhece virtualmente, a gente já admira, mas nada como tocar, nada como olhar, assim, fisicamente, assim, para a gente perceber a essência, né? E foi muito lindo, assim, você e seu esposo foram presentes na nossa vida, na minha e do meu esposo. Ele até hoje fala do seu esposo, como ele amou ele. Amou. Muito bom. A gente tem que marcar esse encontro de novo, em nome de Jesus. Vamos mesmo, precisamos. Vamos. Obrigada, viu, amiga, por ter me convidado. E para falar sobre algo que eu realmente... Algo que pulsa mesmo no meu coração e no meu ventre, né? Essa questão da maternidade é uma coisa muito forte em mim. Tudo que envolve a maternidade, ela sempre foi muito forte em mim. Isso falando fisicamente, né? Eu sou mãe de dois meninos, então tudo que envolveu a maternidade para mim foi sempre muito forte. Mesmo eu tendo sido mãe mais nova, eu vivi na época que eu dei a luz, que meus filhos cresceram, eram pequenos, assim. Eu vivi numa terra distante daqui. Então, eu não tinha minha família. Mas Deus foi tão gracioso e me capacitou tanto, sabe? Para viver aquele momento, às vezes, longe até do meu esposo, que trabalhava o dia todo e ficava sozinha com os meninos. Então, eu tive experiências lindas com a maternidade desde sempre. Desde sempre. Na verdade, esses dias eu estava lembrando que quando eu me casei, eu nunca tive esse sonho, assim, de ser mãe. Ah, eu preciso. Eu nunca tive isso. E eu demorei alguns anos para engravidar. Mas eu fui assistir um parto de uma amiga. Foi parto normal, o dela. E o esposo dela não pôde entrar na hora. Eu não me lembro o que aconteceu. E eu entrei. E eu não fiquei do lado dela. Da cabeça dela, ela deitada lá, segurando a mão dela. Eu não fiquei lá. Eu fiquei do lado oposto. Fiquei olhando tudo aquilo ali, assim. E naquele momento, eu fui curada de feridas que eu nem sabia que tinha, que me impediam de sonhar de ser mãe. Enfim, isso é um outro testemunho. Então, eu fui curada na minha maternidade, vendo outra mulher dar à luz. Foi muito forte. E eu não esqueço que a gente tem amizade até hoje. A filha dela nasceu, a Juliana, em agosto. Em setembro, eu engravidei. Foi assim. Nossa. Foi um destravar mesmo. Oi? Foi um destravar mesmo. Total, assim. Total. E eu, analisando tudo que eu já vivi, assim. Eu acho que naquele momento aconteceu algo sobrenatural. Da maternidade no meu coração. E, enfim, fui mãe. Fui mãe comum, tá, gente? Nada. Nada. Uau, não. Sofri. Errei. Tive tantos medos. Super insegura. Que é a mãe, né? Mas, até aqui, o Senhor me ajudou. Glória a Deus. E aí, eu comecei a estudar, né? Sobre as parteiras. Sobre duas mulheres da Bíblia. Que, na verdade, significam muitas de nós. Muitas mulheres que também são parteiras. Mas, no nome delas, talvez você já conheça. Cifra e Coá. Que fala lá em Êxodo. Capítulo 1, versículo 15. Vou resumir a história dela aqui, rapidamente, para a gente entrar no contexto. Elas eram parteiras egípcias. E Faraó deu um comando para elas. Que elas fossem ajudar as mulheres hebreias a darem à luz. Mas, elas seriam que, se fosse menino, matar o filho. Essa era a ordem de Faraó, para elas. E, esse termo parteira, ele é um termo arcaico, assim. Hoje, até está voltando, né? São as doulas, né? As mães, as gestantes, tem muitas que querem dar à luz com as doulas, ou as parteiras. Seu parto humanizado e tal. Mas, antigamente, era só esse que tinha. Não tinha cesárea, não tinha nada, não. E elas eram essas mulheres que entravam na casa das gestantes, para esse momento. E, as parteiras, essas duas mulheres, a Bíblia diz que elas não fizeram o que Faraó pediu para elas fazerem. Eu quero ler, assim, rapidamente, só um trecho que fala disso. Está em Êxodo 1,17. Fala assim, ó. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera. Antes, elas conservaram os meninos com vida. Aleluia! Uau! Meu Deus do céu! Então, voltando aqui rapidamente sobre parteiras, né? É um termo que já foi mais arcaico, hoje está voltando. E eu tive parto normal com parteira. Meus dois partos foram normais. Não foram com o médico. Foi com parteira. Onde eu dei a luz, raramente o médico entra na sala do parto. Até é uma sala, né? Não é nem um centro cirúrgico. É uma sala com uma cama, um sofá. Você pode pôr uma musiquinha. É uma sala. E as parteiras, na época em que eu dei a luz, eu acho que não mudou muito isso hoje, lá onde eu dei a luz. Elas tinham tanta autoridade que o médico chegava em último caso. Sério. Parece que ele chegava, assim. Porque quando você dá a luz, o obstetra tem que pegar a criança, o pediatra e fazer ali alguns procedimentos. Eu me lembro de ver o médico entrando nesse momento que eu já tinha dado a luz. Entra, muda e cerca a lado, assim. Entra, faz o trabalho dele e deixa o resto com as parteiras. Então, eu fui essa que vivi muito essa questão das parteiras. Eu sei como elas me ajudaram a dar a luz. Porque a parteira, ela ajuda a trazer a vida. E, amiga, eu creio tanto que Deus está nos chamando para ser parteiras de muitas mulheres. E nós também receberemos do céu parteiras que vão nos ajudar a trazer à luz aquilo que nós estamos gerando. Que Deus colocou no nosso ventre. Porque Deus ama tanto o útero, que Ele escolheu o útero de Maria para abrigar o Salvador. Ele valoriza o útero. Ele respeita o útero. Olha, Deus poderia ter trazido Jesus de outra forma. Muito mais simples, muito mais fácil, instantânea, que é uma coisa que a gente ama, né? Sem nenhum processo. Mas Ele escolheu o útero. De uma improvável, né? De uma mulher, de uma menina, que achou graça diante do Senhor. E, então, eu acho essa questão do útero, da gestação, da maternidade, ela me pega de jeito, assim, de uma forma muito forte. E, enfim. Então, a parteira é essa que ajuda a trazer a vida. Quantas coisas estão mortas em nós? Às vezes, nós mesmos, mesmas, recebemos algo do Senhor e falamos, não, não é pra mim. Ou alguém fala, você é doida, isso não é pra você, você não tem capacidade pra isso. Você só quer aparecer, você tá inventando, isso é coisa da sua cabeça. E, muitas vezes, a gente acredita nelas. Sabe por quê? Porque nós confiamos nas pessoas. Muitas pessoas estão do nosso lado e têm a nossa confiança. Isso é tão sério. Porque Deus tá levantando uma geração de mulheres confiáveis. Que mesmo que, assim, você tenha algum sonho que Deus te deu, por isso que é tão sério. A gente precisa saber quem vai ouvir o que a gente tem pra falar. Nem todo mundo tá preparado pra nos ouvir. Deus, ele tem trazido pra nós essa percepção de quem pode ouvir aquilo que Deus nos deu. Nem todos vão entender. E se você abre o seu coração com alguma coisa que Deus te deu com a pessoa errada, ela pode fazer você abortar aquilo que você está gerando. E não é isso que Deus quer. Quem queria a morte dos primogênitos era o faraó. O faraó tipifica o inferno, o diabo. Ele quer a morte. Deus não. Então, muitas pessoas, às vezes, ouvem certas coisas e você acredita naquilo, porque você confia nela. E as parteiras, elas eram essas mulheres confiáveis. Porque, como eu dei à luz, eu sei, assim, que é um momento de muita vulnerabilidade, sabe, amiga? A dor é tão grande, a dor é tão louca, que, assim, no pico da sua dor, você não quer saber de nada. Você esquece da sua reputação. Olha, se precisar espernear, você vai espernear. Se às vezes, você xinga. Não, é uma loucura. Depois que passa esse pico da dor, você fica zero dor. Você fica uma pessoa normal. Você fica ótima. Você fica assim, nossa, que delícia. É muito doido, assim, você vai de zero a cem em segundos. Então, você, nesse momento que você está dando à luz, que tem uma parteira do seu lado, você precisa confiar nela, porque ela vai te ver nos seus piores momentos. Você expõe a sua vulnerabilidade para ela de uma forma, assim. Sabe o rasgar o coração que a gente fala? Às vezes a gente fala, ah, vou rasgar o coração aqui. Aí você fala um pouquinho. Não, a parteira, ela ouve, ela sabe tudo o que acontece. Ela está ali, ó, olhando para a parte oriente ou para a gestante. E naquela época, as parteiras, as gestantes, elas não davam à luz deitadas. Elas davam à luz agachadas. Em uma superfície um pouquinho mais alta do chão. De modo que a parteira ficava debaixo dela. Então, a parteira, ela vê coisas que não são boas. Não tem atração, assim, não são atrativas. Não tem beleza alguma, entendeu? Não tem, gente. Horrível. Horrível. Mas é ela que está ali. Dando comando para a gestante. Porque quando você vai dar à luz no parto normal, você tem que saber a hora que você tem que fazer a força. Você tem que saber a hora que você tem que parar de fazer força. E é um controle na sua respiração que dá comandos para que essa força venha, para que você pare a força, para você acalmar. É um mecanismo. É uma engrenagem muito complexa. E a parteira dá esse comando. A parteira é aquela que alivia a dor. Ela vai saber te falar que hora que você vai poder relaxar, porque você vai estar sem dor. E aí você vai exercitando a sua respiração, renovando a sua força, porque na próxima contração você vai precisar da força maior do que da última contração. E a gestante, por si só, ela não dá conta de organizar isso tudo. É muita coisa na cabeça dela. E eu me vejo muitas vezes assim. Eu sei que você passa por isso. E muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo podem estar assim. Está recebendo muitas coisas. Deus está falando. Mas você olha uma situação e fala, não vai dar. Porque, gente, falando com autoridade aqui, você acha, quando você está lá dando a luz no parto normal, talvez tenha mulheres aqui assim, você acha que você não vai dar conta. Imagina, Jennifer, eu, daquele tamanzinho que você me conheceu, estou muito pequena, meus meninos nasceram grandes. Eu pensava assim, eu não vou ter força suficiente para pôr esses meninos para fora. É essa a quase certeza que você tem. Você fala assim, não, não vou. Não, não vai dar. Não, vou morrer aqui agora. Ou eu morro, meu filho morre, eu morro mais tudo. Não, tem condição. Essa é a sensação que você tem quando você está ali no momento de dar a luz. E a parteira, ela vai ali, trabalhando isso dentro de você, organizando toda essa avalanche de sentimento, de dor, de sensação, de tudo. Ela é essa. Porque ela tem habilidades específicas para isso. Deus as fez assim, preparou essas parteiras para isso. Nós precisamos ser essas parteiras na vida de muitas mulheres. Tem muitas mulheres aí perdidas, sentindo dores de parto, sem saber como é que vai ser. Vão morrer. Não, pega na mão delas, fala assim, não vai morrer. Olha, fica calmo. Respira fundo. Você vai conseguir. Quantas vezes eu senti vontade e falta de ter tido esse tipo de palavra em momentos muito pontuais da minha vida. Eu acho que por isso, eu tenho isso tão forte, porque eu senti muita falta disso no momento que eu estava sozinha. Mas não estava sozinha porque o Senhor era comigo e veio à luz. Mas nós podemos ser essas mulheres que estão com outras mulheres nos momentos de maior vulnerabilidade. Porque a gente quer ser benção na vida de algumas pessoas que tem uma certa projeção, que tem beleza. Não, que está tudo bem. Ela já passou pelos perrengues. Ela já foi um ninguém na vida. Ninguém conhecia. Hoje, não. Então, é bom que eu esteja perto dela. Vou falar que eu sou parteira dela. As parteiras, essas aqui, se fraipoar, elas iam onde era necessário irem. Não era só para as mulheres de influência da época. Elas iam dentro das casas onde havia uma mulher gerando. E é isso que nós temos que fazer. As parteiras, elas são aquelas que aceleram o processo. Eu me lembro que, se deixasse por minha conta, ali no momento, eu queria... Eu queria dar uma cesárea. Não põe uma anestesia em mim. Tira esse menino aqui. Eu não quero sofrer dor. Porque o processo é dolorido. A dor acelera o processo. A gente não quer sentir a dor. A gente fala muito do processo, que viva o processo e depois viva o propósito, alcança o propósito, ok, é isso mesmo. Mas na hora gasta o processo. Ela é muito difícil, extremamente dolorida. E a parteira, ela acelera esse momento. Porque ela tem habilidades específicas. Nós somos essas mulheres. Qual é a nossa habilidade específica? Aqui, gente, ó, manual. Tá aqui, é só ler. É só ler. A sabedoria te faz ser uma boa amiga. Quando você busca a sabedoria, você recebe discernimento, a prudência, a sensatez. A gente precisa ser essas mulheres parteiras com essas habilidades específicas. Sermos pacientes. Gente, esse negócio de a gente receber áudio pelo WhatsApp e acelerar esse áudio, tá deixando a gente tão impaciente. É tão perigoso isso. Ontem, eu tava com uma amiga, ela falou, tem hora que eu tenho vontade de ter o 4X lá naquela, naqueles áudios. Só vai até dois, duas vezes, né? Acelera do áudio, eu queria quatro. que a amiga não faz isso. Por quê? E aí, ela mesmo trouxe essa... Ela mesmo trouxe essa reflexão, assim, é um perigo isso. Sabe por quê? Porque quando você estiver pessoalmente com alguém, você não vai ter paciência de ouvir. Você vai querer falar assim, não, fala mais rápido, mais rápido. Isso é horrível. Nós estamos nessa modernidade que traz muitas coisas boas, né? A tecnologia trouxe muitas coisas boas. Mas ela tá adoecendo a gente. E uma mulher quarteira, ela tem paciência. Porque você não tem controle sobre a contração. Ela vem. Em algumas, vem muito rápido. O processo é rápido, ela já, pum, dá luz. Outras demoram. Eu me lembro que eu fui pro hospital domingo. Meu filho nasceu segunda-feira, na tarde. É demorado. Não tem o que fazer. Você tem... A única coisa que você tem que fazer é estar ali do lado dela. Orientando, cuidando. É pra esse lugar que a gente precisa ir. Nós temos que ser essas parteiras. A parteira, como eu disse, ela tinha a confiança das gestantes. Elas entravam dentro da casa. Ô, Jenny, a nossa casa é um lugar muito reservado, né? Entra na sua casa quem você permite entrar. Entra... Você nunca vai convidar uma pessoa que... Parece que seu coração tá meio fechado. Você nunca vai chamar uma pessoa que não tem a ver com você, que não tem uma certa aliança com você. E as parteiras tinham a confiança das gestantes. Há uma coisa muito séria aqui. Faraó era autoridade, certo? Mas ele jamais conseguiria entrar na casa de ninguém das gestantes, certo? Mas ele era... Embora ele fosse autoridade. Então, ele mandou alguém que tivesse a confiança dessas gestantes. porque a autoridade ela pode te colocar sobre alguém. Mas a confiança te coloca dentro de alguém. Então, você às vezes acha aquela mulher tem uma autoridade pra falar daquilo. Não, se não for ela, não serve. Mas às vezes... Onde está a confiança? E Deus levanta mulheres improváveis pra estar do seu lado. que você pode confiar. Porque isso é uma coisa que tem marcado a nossa geração com feridas. É a traição de pessoas que a gente confiava e nos traíram. Marcas feridas marcam a gente de uma forma horrível. Então, as parteiras elas tinham essa confiança, elas entravam lá dentro. Elas estavam lá de baixo vendo coisas que não eram lindas de ver. e com a paciência que era necessário pra fazer aquele momento vir à luz, à vida. Algo que estava dentro do útero delas, naquela gestação, precisava vir pra fora. As parteiras elas estavam lá naquele momento. E elas também eu tô com alguns itens aqui pra eu não perder. Ela usa ela mostra pra gestante a força que a gestante tem pra que ela pudesse dar à luz. Porque a gente acha que não vai ter força. Como eu disse aqui. Deus! Não, eu não vou conseguir, não vou dar conta. E a parteira tá lá do seu lado falando, vai, vai. Eu vejo um potencial em você. Eu vejo algo forte em você. Você tem uma força que você não consegue ver. Já ouviu isso, Jenny? Eu sei que sim, porque pra mim você é aquela mulher uau! Entendeu? Se você acha que você não é, eu tô te falando que você é. Você tem uma força, você tem um fogo, você tem algo de Deus que explode. Deus, como eu sou abençoada com a sua vida. Vai, eu quero aprender também com você. Então, as parteiras, elas acionam, elas ativam na hora certa a força necessária dessas mulheres. E é isso que a gente tem que fazer. Quantas vezes tem mulheres ali do seu lado morrendo, você sabe que, meu Deus, como é que pode? Ela é gigante, essa mulher, ela tá falando que não tem força, mas ela tem uma força absurda. Você enxerga, ela não consegue enxergar. Sabe que é muita dor, é muita contração, é muita gente falando. É você prender e tirar ela desse lugar e falar, vem aqui porque você tem força. Por mim, por você, você vai dar luz nesse menino agora. É isso que a gente tem que ser para essas mulheres. Elas aconselham, elas dão comando, elas falam, é agora, para de respirar. Não respira agora, não. Espera um pouco, vai, força. Não, mais força. Não, você tá com força, não. Põe mais, tem mais força para sair. E você vai obedecendo esses comandos e ela e vai nascer. Nós precisamos ser essas parteiras. Nós precisamos ser essas mulheres que se colocam ali do lado e só sai do lado, hein? Se eu posso dizer que sai, né? Porque eu acho que uma parteira nunca vai sair da vida de uma gestante, que ela tem uma gratidão enorme. Mas você só vai sair daquele momento quando vier a luz ao filho. Sabe, há uma geração de mulheres clamando por mães espirituais. Há uma geração de mulheres que não tá clamando por palestrante, Jennifer. Não tá clamando por mulheres, por celebridades femininas. Não tá clamando. Elas não precisam disso. Elas precisam de mães espirituais. Aleluia. Mas assim, ao mesmo tempo que eu e você nós precisamos de mães espirituais, porque nós precisamos. Eu falo muito sobre Maria e Isabel e essa conexão que foi do céu. Aí, como eu sou mais velha, muitas pessoas falam Ah, você é minha Isabel. Tudo bem. Conta comigo. Eu sou uma parteira? Sou. Mas eu sou Maria muitas vezes. Inexperiente. Com medo. Sem saber como que eu vou fazer. Pensando que eu vou morrer. mas aceito aquilo que Deus me deu. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos de mães espirituais, nós também precisamos nos tornar essas mães. E aí, não tem a ver com idade cronológica. Tem a ver com maturidade. E maturidade não é idade. Não. Maturidade é o quanto você entendeu do processo que Deus te fez viver. o quanto você entendeu as lições que Ele te deu. E uma das coisas que eu acho que marca a vida de uma mãe espiritual é que ela não julga. E a gente às vezes é muito pronta a julgar. Você só olha e fala Ah, isso é frescura. Ah, ela quer aprescer. Porque no fundo o nosso coração está adoecido e imaturo. Uma mãe espiritual não julga. Nunca julga. Ela, pelo contrário, ela vê uma situação, ela se posiciona, fala, peraí, peraí, peraí. Isso aqui é pra mim, ó. Essa pessoa que Deus colocou aqui pra mim, eu vou abraçar esse negócio aqui. Não, ela não vai desistir. Jennifer, eu tenho um trem, assim, dá um desespero de pensar que alguma mulher que Deus colocar na minha vida e que eu conseguir enxergar um potencial nela, que Deus colocar na minha vida que ela vai desistir, lhe dar bambeira nas pernas, assim, lhe dar um negócio. Eu acho que é porque a gente prega onde foi pregada, né? Como eu só recebi palavras negativas, de morte, não vai nascer, isso é coisa em sua cabeça. Eu acho que eu fui tão marcada com isso, mas o Senhor estava lá dizendo você vai conseguir. Ah, meu Deus! E eu quero ser essa mulher com essa voz de vida, que nós somos geradoras de vida, nós não somos, nós não vamos fazer o que Faraó está falando para a gente fazer. Mata ela, mata ela na unha, seja indiferente, fala que ela não vai conseguir, vai lá e fala. Nós não somos, nós somos como Cifra e Quá que fala assim, as parteiras temeram a Deus, elas não temeram o Faraó, elas temeram a Deus e por isso, olha porque elas fizeram tudo isso, porque elas trouxeram a vida a tantas casas, a Bíblia diz aqui, Deus fez bem as parteiras. Nós precisamos, nós precisamos ser agentes do céu, a gente quer ser agentes do céu na plataforma, a gente quer ser agentes do céu quando alguém tiver convido para fazer alguma coisa, você não quer ser agentes do céu para se colocar lá debaixo de uma pessoa improvável de uma mulher e improvável que não vai te dar nem uma projeção, vão ficar sabendo que você ajudou a parir aquele menino, porque não dá parteira, não tem holofote em cima dela não, é ela e a gestante, mais ninguém, mais ninguém. Estou falando para vocês, nem um médico entrou na minha sala de parto, só eu e a parteira e o Ailton que estava do meu lado, mas foi a parteira que ficou lá, falando, o Ailton, a parteira que eu dei à luz do meu primeiro filho, ela era enorme, ela era da África, sabe aquele comando tribal, assim, porque ela era da África, eu tinha medo dela, porque ela, quase dois metros de altura, ela tinha uma voz poderosa, a voz dela entrava aqui, aí eu entendia tudo que eu tinha que fazer, não tinha mais ninguém na sala, só as duas e meu esposo. Então, esse é o lugar de uma parteira, esse é o lugar de uma mãe espiritual, como eu, eu nem tenho útero mais, gente, você me ouviu falar, eu tirei o útero e depois que eu tirei o útero, foi num momento muito específico da minha vida, as coisas naturais revelam as espirituais, na época eu estava vivendo esse momento de estar só, estar gerando muitas coisas em Deus e nem eu entendi aquilo, e eu estava sozinha, sozinha que eu digo, sem amiga, sem nenhuma parteira do meu lado, e nesse momento eu tive um cisto bem grande no meu útero e foi preciso tirar urgente, de emergência, assim, quando isso aconteceu, eu estava sem útero, falei, olha isso, eu acreditei em tudo que eu já tinha ouvido, eu sou infrutífera, acabou, porque está aqui, fisicamente eu nem tenho útero mais, mas quando eu comecei a pensar essas coisas e querer meio que consolidar isso dentro de mim, da minha mente, do meu coração, o Senhor interviu como um raiz, tipo assim, para tudo, que você não entendeu nada, agora, você vai começar a viver uma maternidade espiritual que você nunca experimentou antes, e eu fui realmente, naquele ano, naqueles dias, eu no hospital ainda, eu fui, não sei, eu fui revestida, eu tenho temor de falar algumas coisas, eu senti um revestimento maternal, manto maternal, falo isso, nem sei se existe esse termo, mas eu recebi isso, de olhar para outras mulheres e ter compaixão, nós precisamos ser mulheres compassivas, misericordiosas, pacíficas, é isso que a parteira faz, é isso que ela faz, a parteira, ela está ali, do lado, ajudando, no momento, mas ela se torna uma mãe espiritual para aquela gestante, que mãe é aquela que cuida, que ama incondicionalmente, que quer o seu bem, que quer que você seja maior que ela, é isso que Deus está fazendo com a gente, quebrando a nossa, a nossa raiz de inveja, de orgulho, de querer que você seja maior que a outra, não importa se a outra morreu, importa que eu cresça, aí a gente canta, que ele cresce ou diminua, mas na hora da vivência, da prática, não é isso que a gente faz, a gente quer matar a outra, deixa eu morrer, eu não vou lá ajudar ela a dar a luz não, porque todo mundo vai ver o filho dela, não vai ver o meu, Deus está destruindo mulheres que não, destruindo as setas, do inferno, de inveja, de orgulho, destruindo isso no nosso coração, a gente precisa rasgar, a gente precisa ser essas mulheres que estão gerando, a gente fala assim, eu não estou, conta mais, isso é difícil demais, isso aqui, vem, entra, me cura, para que eu também possa curar outras mulheres, eu estou lendo um livro da Alisa, Mães Espirituais, foi um livro que a Priscila Lirelli me mandou, e ela fala uma coisa forte demais aqui, eu não estou conseguindo nem passar dessa página, já li, reli, que é o seguinte, porque a gente fala assim, ah, eu não tenho amigas, eu recebo muitas mensagens, falando disso, quando às vezes eu posto que eu estou com uma amiga, que eu estou isso, que eu falo sobre isso, de amizades, de você ser bênção, de você ser canal, para que a outra flua mais que você, para que a outra voe mais que você, faça coisas maiores que você, está ótima, eu quero, eu falo assim, eu quero é ser o burrinho, sobe aqui, vai, vai, e a gente quer muito essas mulheres, mas olha o que que esse livro fala, seja uma mulher pela qual você procura, você quer ser uma mulher, você quer ter uma amiga, que você possa confiar, seja confiável, porque às vezes a gente quer alguém para nós, mas a gente é incapaz de guardar um segredo, é desse jeito, você recebe alguém que rasga o seu coração, que confia em você, você mal termina aquela conversa, você já sai dali doida para falar com a outra, sabe, você expõe as pessoas, você expõe mulheres que às vezes te deram um voto de confiança, nós temos que honrar a confiança que as mulheres têm em nós, seja discreta, a mulher, sabe, é uma mulher discreta, ela não fica falando toda hora, ela não tem que falar toda hora, e uma mulher confiável, gente, a gente tem que deixar bem claro, não é que você vai ter, por exemplo, eu vou receber alguém que quer falar comigo, uma amiga que quer abrir o coração comigo, mas eu nem sei o que falar, muitas vezes seu silêncio vai curar muito mais do que você ficar enchendo a linguiça e falando coisas que Deus não te mandou falar, só ouve, só abraça, só acolhe, só olha no olho e fala, olha, vou orar por você, vamos orar, eu sei que você vai passar por isso, isso é ser parteira, isso é você ajudar naquele momento que vai nascer, mas nós precisamos ser essas mulheres confiáveis, e aí ela continua aqui, eu preciso de uma mulher que, eu quero ser uma mulher que enxergue a promessa, que enxergue o potencial, ela falando que ela queria ter mulheres assim do lado dela, e Deus falou, seja uma mulher que você procura, uma mulher que ajuda a crescer além dos medos e fraquezas, uma mulher que protege, que alimenta, que nutre o que está sobre a minha vida, uma mulher que eu possa abrir as páginas da minha história, para que eu puder, para que eu possa aprender, para que eu possa ser vulnerável, essa mulher, essa que ela idealizava, que Deus estava chamando ela para ser essa, ela me ensinaria a sorrir para o futuro, mesmo que eu estivesse chorando, naquele momento presente, ela estaria lá para mim, ao meu lado, seria carinhosa ao invés de controladora, ela diria a verdade de forma que eu pudesse entender, ela abriria um tesouro da sua vida e me ensinaria a sabedoria das estações de Deus e o ritmo do tempo dele, sabe, a gente às vezes padroniza, põe Deus numa caixinha, põe as coisas de Deus dentro de uma caixa e tem que ser assim, cada uma de nós vai fluir num tempo, numa estação, de uma forma, Eclesiastes fala que nós precisamos ser sábios para discernir o tempo e o modo das coisas, nem todo mundo vai funcionar igual você, por isso é tão importante que a gente tenha mais compaixão, que a gente sinta a dor da outra como se fosse a nossa própria dor, mas a gente está acelerada demais, a gente não tem paciência porque a gestação não é uma semana, são nove meses, nove meses, e do primeiro ao terceiro mês, você, até falei isso lá em Uberlândia, você está grávida, você pegou lá o aquele negocinho lá do compra na farmácia, constatou, foi no médico, não, está grávida, você tem o atestado de que você está grávida, você está gerando, mas gente, do primeiro ao terceiro mês, por mais força que você faça, ninguém vai ver sua barriga, ninguém vai ver, e esse momento, é o momento, você sabe que é o momento de mais perigo, de haver um aborto, do primeiro ao terceiro mês, naturalmente falando, né, então, quando você, agora espiritualmente falando, você recebe algo do Senhor, você fala, não, eu recebi da parte de Deus, você começa a gerar algo em Deus, mas aí você vai compartilhar com alguém, você está tão eufórica, você está grávida, você quer falar para o mundo, você está grávida, você está tão eufórica que você não escolhe as pessoas certas para falar do que você acabou de receber, isso é sério, saiba com quem você vai compartilhar os seus sonhos, e aí se você vai em alguma pessoa que não quer que você gere, não vê potencial em você, ela vai tentar fazer com que você aborte, porque como é que ela vai acreditar, não tem barriga, a evidência de mulher grávida é o que? A barriga, mas não tem barriga, do primeiro ao terceiro mês, eu lembro, eu punha todas as roupinhas soltinhas assim, não tinha barriga, até porque eu passava tão mal, porque eu emagreci mais ainda, então eu fiquei meio que com barriga negativa, assim, de tanto vomitar, de não passar mal, e então, do primeiro ao terceiro mês, há o perigo do aborto, querida, se você está me ouvindo aqui agora, presta atenção que eu vou te falar, não aborte aquilo que Deus está te dando, cuide dessas sementes, não fale para todo mundo que você está grata, tem pessoas que não vão acreditar, porque você não tem barriga ainda, elas não vão entender nada, elas vão falar que é coisa da sua cabeça, você fala assim, não, mas eu peguei aqui, olha o atestado que eu estou grata, Deus falou, a palavra, tá não, você vai fazer da sua cabeça, cuidado, cuidado, do primeiro ao terceiro mês é uma fase que requer muito cuidado, a iminência do aborto, ela é, tá ali, nos rondando, depois tem a outra fase, do terceiro ao sexto mês, essa fase tá ali, a barriga começa a crescer, os enjôos, aquele mal-estar do início já passou, você passou daquela fase, você não abortou, tá ali, todo mundo tá vendo, te respeito, porque enfim, a prova viva lá na sua barriga, tá lá, e você tá toda empolgada, isso agora vai, e vai dar certo, eu tô vendo, as pessoas estão vendo o que Deus tá fazendo na minha vida, é uma benção, essa fase maravilhosa, de três a seis meses, e depois vem a fase do sexto ao nono mês, essa fase você não dorme mais direito, a barriga pesa, o menino enfia o pé debaixo das suas costelas, você vai pensar, você pensa, eu tenho que ficar quietinha agora porque tem tanta dor, até que ele se move de novo e dá um alívio, é uma fase mais difícil, uma fase desconfortável, porque tudo tá sendo preparado pra você dar luz, e esse momento do preparo de você dar luz, ele é um momento dolorido, a sua bacia, ela começa a abrir, porque ela vai precisar escrancarar pra você dar luz, esse menino, então você antes mesmo de chegar a hora de dar luz, o seu corpo começa a dar sinais, são movimentos que são necessários pra te preparar pro momento que vai vir a luz, é um momento difícil, é um momento doloroso, que eu ouvia muitas mulheres falando, ah, eu tô doida pra dar luz, mas não tá na hora, filho que nasce antes é um perigo, corre risco de vida, não queira viver em Deus aquilo que você não tá liberada pra viver na hora que tiver que vir a luz, vai vir, então não antecipe as coisas, eu sei que aquela questão do processo não é fácil, mas suporte, porque você carrega em você algo tão, tão lindo, tão cheio de propósitos, e isso é, os nossos filhos espirituais e físicos, eles são, os biológicos, eles são carregados de propósitos, não é mais uma criança, não é mais um filho, não, eles nascem, vem à luz a esse mundo com o propósito definido, propósito que não fui eu que coloquei, mas o Senhor mesmo estabeleceu, então, suporte os últimos meses, não antecipe, aguenta a pressão, aguenta as contrações, mas elas vão, elas são usadas para você, para que a sua bacia, toda a sua área pélvica, abra para que ele venha, é muita dor, gente, eu sei do que eu estou falando fisicamente, e espiritualmente também, então, que nós possamos ser essas mulheres, parteiras, e que, em alguns momentos, a gente vai ser a parteira de alguém, mas outras nós vamos ter parteiras, e nós vamos ser essas gestantes, que passam por esses nove meses, cada fase, é uma fase linda, do momento da sua, da concepção, quando você concebe um filho, daquele momento em diante, todos os dias, todos os dias, Deus acrescenta algo, naquela semente que está sendo gerada, é ele que dá esse crescimento, é ele que vai colocando os órgãos, vai colocando a pele, os tendões, os bracinhos, as perninhas, ele vai colocando tudo, a gente não tem poder algum, para fazer nada, com aquilo que Deus colocou no nosso ventre, é ele que vai dar o crescimento, o que a gente tem que fazer, é guardar o nosso útero, é guardar a nossa semente, é guardar o que nós estamos gerando, nós estamos gerando, você está gerando, não negue o seu útero para Deus, por favor, deixa ele colocar as sementes do céu sobre você, deixa ele colocar, porque ele vai cuidar de acrescentar a cada dia o que é necessário para esse filho nascer perfeito e cumprir o propósito pelo qual ele foi designado, Deus nos faça essas mulheres parteiras fortes que dão comando, mas são comandos de amor, são comandos de uma visão que a parteira tem que às vezes a gestante não tem, não dá conta, que a gente seja essa força para elas, esse amor que cuida, que abraça, fala, vem cá, deixa eu te colocar no meu colo, vai dar certo, em nome de Jesus, essa é a minha oração, amiga, essa é a minha oração, que eu possa ser essa mulher. Amém. E eu queria te pedir para você orar, amiga, para a gente. Amém. Eu sei que muitas mulheres estão sendo tocadas e mistradas através dessa palavra, como eu também fui, porque o Senhor nos chama para sermos parteiras na vida de alguém, bem como muitas vezes também estamos num lugar que precisamos dessa parteira, então, que o Senhor possa nos usar e nos encontrar para que possamos servir também outras mulheres, né, amiga? Então, ora para a gente em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor amado, pelo dom da vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor olha para nós e o Senhor não nos vê só hoje, mas o Senhor vê a nossa descendência. O Senhor vê aquilo que o Senhor vai nos dar para gerar, aquilo que vamos cuidar, Senhor, e toda a nossa descendência. O Senhor olha para nós como mulheres, São Pai, que está preparando a próxima geração, que está preparando para a eternidade, Senhor, os nossos filhos naturais e espirituais, aqueles que o Senhor tem nos dado, Senhor amado, que muitas vezes não entendemos, não sabemos como vai ser, como eu vou dar a luz, como eu vou suportar essa gestação. Pai, nós somos essas mulheres que estamos aqui abrindo nosso coração, disponibilizando o nosso útero para o Senhor. Não queremos abortar absolutamente nada, nada que o Senhor nos entregue, Senhor. Queremos ser essas mulheres geracionais, essas mulheres que cuidam dessa semente, desse fruto, Pai, que o Senhor colocou em nós. Não obedeceremos aos comandos de faraó, não obedeceremos às vozes do inferno que dizem para a gente matar aquilo que o Senhor colocou em nós. Pai, que o Senhor nos levante como mulheres confiáveis nessa geração, como mulheres fortes, Pai, como mulheres que olham para outras mulheres e enxergam o potencial, enxergam o propósito, Senhor, e sejam aquelas que ajudem na caminhada para o cumprimento desses propósitos da Deus. É isso que nós te pedimos, é isso que nós queremos, Pai, ser o Senhor para outras vidas, ser Jesus, ser a ternura, o abraço, o acolhimento, o perdão, a compaixão, o encorajamento, Pai, para outras mulheres que o Senhor colocar do nosso lado, que seja assim, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amiga. Amiga, obrigada a todos que vieram aqui, e é uma honra, foi uma honra receber de Deus hoje através da sua vida. Obrigada, amiga. E Deus continue te usando com esse amor, com essa ternura, com essa sabedoria que nos leva mais pertinho do Senhor. Obrigada. Você é uma grande mulher, tá? Você é uma geradora de propósitos que você não tem noção, mas continua gerando, viu? Eu tô aqui, tá? Vai nascer, viu? Vai nascer. Amém. Amo você. Obrigada, meninas. Te amo. Um beijo. Um beijo.